Um dos melhores cursos que eu fiz como psicóloga, apaixonante o curso, que me transformou muito, chama TREC, que é Terapia Racional Emotiva Comportamental, é uma linha, como você falou, tem behaviorismo, do behaviorismo logo depois veio a cognitiva, e do outro lado tem a psicanálise, né, são lutas. Então o behaviorismo é a cognitiva, antes de surgir a cognitiva mesmo, do jeito que todo mundo conhece, que o pai da cognitiva chama Aaron Beck, antes teve a TREC, que é a Terapia Racional Emotiva Comportamental, que foi que deu a ideia pro Beck continuar. Então como eu tava dando aula em faculdade, eu resolvi, falei, pô, se eu sou uma cognitiva comportamental, eu tenho que saber das origens, né, e aí eu fui lá me formar em TREC. Cara, sensacional como profissional e pessoalmente, o que eu cresci com o negócio. Por quê? Eu aprendi muito sobre alguns conceitos que o Albert Ellis, que é o pai da TREC, ensinou, mas também você consegue achar na internet, hoje tá tudo aí, né, na minha época não tinha essas coisas. Então, vou te falar de um conceito, por exemplo, que mudou minha vida, tá, e muda a vida de muitos pacientes meus. É um conceito que chama demanda, ele chama de demanda. O que que é isso? O Albert Ellis, ele era muito tímido e tinha muita dificuldade com mulher, muita. Ele não era psicólogo, ele era um cara que se analisava, ele é um Lutz que amava psicologia. E ele começou a prestar atenção, por que que ele sofria tanto? E aí ele percebeu que ele tinha um pensamento que ficava assim pra ele. Ô, você deveria ter conversado, você deveria ter começado a conversa de outro jeito com ela. Nossa, mas olha a roupa que você tá, você deveria tá com outra mente, a mente dele falando com ele. Ah, talvez ela não tenha gostado do seu cabelo, cara. Nossa, você deveria isso, você deveria aquilo, você não deveria isso, você não deveria aquilo. Então, ele percebeu que o grande motivo do sofrimento dele não era em si a pessoa, mas o pensamento dele sobre o que ele tinha e que não tinha que fazer. Deveria e não deveria, deveria e não deveria. Aí ele conversando com outras pessoas, ele começou a perceber que, resumindo, o que mais faz as pessoas sofrerem na vida é o deveria que a gente carrega. Eu deveria ser mais inteligente, eu deveria ter feito isso, eu não tinha que ter feito aquilo. Então, pensa num sofrimento seu, qualquer um, você vai achar um deveria, né? Quando você perguntou, quando eu fui fazer terapia, eu tinha, logo tinha acabado de passar a adolescência, né? Tava no primeiro ano da faculdade, eu tinha muita preocupação com o meu corpo, se eu tava magra, se eu não tava magra, pegou essa coisa da imagem corporal. Qual que era o meu sofrimento? Eu tinha que ser mais magra, eu tinha que não sei o quê. Qual que é sofrimento de mulher? Eu tinha que ter o nariz assim, eu tinha que ter o corpo assim, eu não poderia ter celulite, eu não tinha que... Eu tinha que tá casada já, eu tô com 30 anos, eu tinha que tá casada. Eu tinha que já estar bem na minha vida profissional, né? Ainda não me encontrei, eu tinha que ter me encontrado. Cara, tem sempre a frase, tinha que, deveria. É incrível, você começa a perceber, tá? Aham, verdade. Todo mundo que estiver sofrendo, busca qual é o deveria dela. Ela tá falando um deveria pra ela. E ele pegou isso, ele falou, cara... E aí, ele era meio filósofo também, ele adorava estudar filosofia. E ele falou, cara, ninguém tem... Ele revoltado, o Albert Ellis, ninguém tem que nada. Isso é lei da nossa cabeça. Eu não tinha que tá mais bonita, não tinha que tá com o cabelo mais cortado, não tinha que tá meio vestido. Eu sou assim, eu não tenho que nada. Meu, que mania é essa que a gente fica grudada nesses tem que. Aí, ele foi meio radical, tá? Porque eu acho que ele era meio mal-humorado. E ele falava, ninguém tem que nada. Então, sofrimento de relacionamento. Você tinha que ter me ligado. Você tinha que ter me atendido na hora que eu te liguei. Você tinha que ser mais carinhoso. Você tinha que... Você não tinha que ter falado isso na frente da sua mãe. Tinha, 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 tinha. E aí, o Albert Ellis fala, ninguém tem que nada. Para, larga isso. Larga. Solta. Ninguém tem que nada. Não existe essa regra. Isso aqui é o planeta Terra. Você que tá inventando essa regra. Se estivesse morando. Nem no Terra. Se você sair do Brasil e for pro Japão, já não é o mesmo deveria. A regra de lá é outra. Então, você tá pegado a uma regra daqui. Ah, o Palmeiras tinha que ter ganho. Não tinha que ter nada, cara. Você tá louco. Tipo, que regra é essa que você acha que o mundo tem que funcionar com uma regra que você acha? Não é? A pessoa... Pensa bem. Quantas pessoas se matam. Tô inventando. Tô até de verde, né? Nem sou palmeirense. Mas, tipo, quantas pessoas se matam por causa de jogo? Tem um tem que atrás. Meu time tinha que ter ganho. O cara tinha que ter feito gol. Esse juiz não tinha que ter feito isso. Cala a boca, torcedor. Você não tem que ir, não sei o quê. Invadiu o meu espaço. Que espaço? Você nem tá na sua casa. Tipo, você tá no estádio, cara. Você tá louco. Né? Ah, ele tava com a roupa do time oposto. Matei por quê? Porque ele tinha que ser do meu time? Que que é isso? Tô pegando os extremos, sabe? Mas a gente, meu... Nosso mundo... As guerras são tinha que... Por que que o Putin tá invadindo? Porque ele acha que aquela terra tinha que ser dele. E, né? Então, se você pensar, as guerras têm o tinha que... A gente tem que ter um país maior. Hitler. Todo mundo tem que ser alemão. E tem que ser branco. Tem que ser. Tem que ser. Mata todo mundo que não é. As piores atrocidades que aconteceram no mundo foi porque alguém achou que tinha que ser de outro jeito. Caramba, cara. É muito verdade. Não é? Então, eu tô falando de... De onde vem isso, Elana? De onde vem isso? De onde vem isso, né? Uma sociedade que cria... A nossa sociedade vai criando regra. A gente cria regra pra se organizar, tá? Então, precisa criar regra. Do tipo, tem vaga pra deficiente. Você não pode entrar ali. É uma regra social. Pra gente não se matar. Pra gente se respeitar. Então, as leis servem pra organizar a sociedade. Só que a gente começa naturalmente a criar outras regras. Baseada na nossa história de vida. Naquilo que eu falei lá no comecinho, né? Você tirou uma conclusão, tá? Homem não presta. Você tirou essa conclusão. E você é uma mãe. Aí, o que você vai falar pra sua filha? Cuidado, não se entrega. Você tem que se cuidar mais. Você tem que... Você pega uma experiência sua e cria uma regra. E começa a jogar a regra em todo mundo. Você tem que abrir a porta do carro pra mulher. Quem falou isso? Uma regra. Que alguém falou sobre o papel masculino. Você entendeu? Então, existem as regras que são de lei, que organizam. Mas o resto, diria o Albert Ellis, é invenção da nossa cabeça. Até as leis são, né? Da cabeça de alguém. Também. Então, ele falava assim. A única coisa... Ele falava isso. Que a lei também era criada pelo homem. Ele falava assim. Se eu jogar essa tampinha... Se eu soltar essa tampinha... Vai cair. Ela não voa. Isso é uma verdade. Aqui, no planeta Terra. Porque se for na Lua, já não é. Tá? Então... Não é? Então, aqui, isso é uma regra. O resto é invenção da sua cabeça. Então, partindo desse conceito... Ele começou a falar que... Ninguém tem que nada. E nem você tem que nada. Que isso é uma criação. Tá bom. Aí, eu tô ouvindo isso e falo... Ah, faz sentido, né? Faz. Agora, finge, tá? Vou inventar uma regra que alguém... Tá assistindo, a gente poderia falar. Tá, mas num casamento... A pessoa pode falar. O outro tem que... A gente tem que se respeitar. Não é isso que uma pessoa falaria? Karina. Tipo... Essa não é a única regra. A regra do casamento é... Tem que ter respeito. Sabe o que o Albert Ellis responderia? E que agora eu respondo também, né? Porque... Eu falo... Ninguém tem que nada. Seria bom... Que isso acontecesse. E se não acontecer... O que você vai fazer com isso? Porque isso não é uma regra. Isso não é uma ordem. Não é uma ordem. Então, assim... Você tem que me respeitar. Não, você não tem que me respeitar. Eu acredito... Que pra gente se dar bem... Seria melhor a gente se respeitasse. Mas... Se você não me respeitar... O que eu vou fazer com isso? Eu não posso exigir... Uma lei... Que eu acredito pra mim. Só porque eu acredito... Você tem que fazer? Encontre pessoas que tenham leis parecidas com a sua. Essa que é a conclusão. Você não chega pra uma pessoa e fala... Lutz... Acho que você tinha que... Cara... Não tinha que nada. Eu gostaria. Acho que você tinha que fazer seu podcast de sexta. Você tem que fazer de sexta. Não, você não tem que nada. A frase certa é... Eu gostaria que fosse de sexta. Mas... Não sendo o que eu vou fazer com isso. A responsabilidade do que eu quero... Não é sua. Vamos lá. Cara, isso é genial. Olha que genial. Quando você descobre que ninguém tem que nada... Você começa a descobrir... Que você tá jogando seus desejos... Lutz no outro. Vê se eu tô sendo muito profunda nisso... Mas eu dou exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Não seja profundo à vontade. Se eu falar pra você... Você tem que... Me respeitar. Você não tem que me respeitar, Lutz. Eu gostaria que você me respeitasse. É um desejo meu. E se você não é capaz de fazer... Isso... Eu posso sair da sua vida. Mas se, por exemplo... Eu concordo que eu tenho que te respeitar... Aí cria uma relação saudável. Tamo junto. E aí, tem os casamentos de muitos anos... Que tão tudo bem, obrigado, né? É o que você falou sobre relacionamentos complicados lá, por exemplo. Você tem a escolha do quanto tempo aquela pessoa pode ficar na tua vida, né? Isso. Isso. Mas você não tem a escolha, tipo assim... Ela deveria ser melhor para assim a gente... Não. Não, ela não deveria nada. Então, eu tenho pessoas, por exemplo... No meu consultório, assim... Ó, gente... Quem me procura... Tipo... Tem que ver se aguenta a terapia comigo... Porque, assim... Se a paciente falar para mim que ela está triste na relação... Ela está infeliz na relação. Se passar seis meses, ela está infeliz na relação. Se passar um ano, ela está infeliz na relação. No mínimo... Ela vai saber... Que não é culpa do marido. É uma escolha dela ficar ali. Ela vai saber... Para não goddess saber, give maungen... Ela vai saber... Gente vai acreditar...